Deixa eu explicar uma coisa pra vocês De tempos em tempos, surge um jogo Que vira moda Que todo mundo fala do jogo Todo mundo quer gravar É o caso desse jogo aqui Todo youtuber de games Gravou esse jogo, não é, mano, todos E eu, eu sou meio assim Eu não gosto de coisa muito modinha Estou sendo sincero, mano Eu não assisti um vídeo Eu não assisti nenhum vídeo desse jogo Nenhum corte, nada Eu não sei absolutamente nada Eu só sei que você abre um supermercado Por que eu tô falando isso? Você pode pensar, ah, Kaique, eu já sei como funciona o jogo Todo mundo sabe Eu não sei, eu não sei nada Eu vou aprender a jogar aqui, entendeu, golfinho Eu queria abrir um supermercado Pros calvos, Cirilo Um supermercado onde os calvos não tenham Preconceito Mercado calvinho Mercado calvinho Caraca, meu irmão Você começará com uma pequena loja E crescerá até se tornar um supermercado incrível Meu filho Pequena loja Isso aqui é o paraíso Ih, dá pra ser atropelado no jogo? Não vai me atropelar Tem como? Mano, não Isso aqui, ó Eu já visualizo Eu já visualizo Onde os calvos se sentirão à vontade Tá ligado? Que que é isso? Interagir Mercado Eu não tenho dinheiro, mano Encomendar mercadorias usando computador Oxe, mas eu não tenho dinheiro Vou encomendar como? Sou pobre, cara Banco Empréstimo? Eu vou fazer um empréstimo Caraca, eu sou um fodido Comprei as mercadorias aqui, né Quando que vai chegar? Já chegou Você é calvo? Eu tô abrindo um supermercado Açúcar? Toma o açúcar Caraca, mano Isso aqui vai ser o melhor mercado Bora Sabe aqui, de verdade, galera Eu já pensei em abrir um supermercado Real, de verdade Não é brincadeira Mas sei lá, né, mano Talvez eu ia comer tudo Não ia sobrar pros clientes, né Os clientes iam chegar Cadê a bolacha, traquinas? Acabou hoje, né Mas como assim? Vendeu tudo? Não Tava aí de bobeira Aí já dá pra eu declinar Determina o preço do produto Quinhentos Quinhentos Vai ser tudo quinhentos dólares Eu vou ficar milionário Cinco mil Isso é um teste social Será que alguém compra, mano? Sei lá Vai que algum idiota Pensa que é raro, né Quero ver alguém comprar Esse é o supermercado Pode entrar, minha senhora Ela vai comprar desse preço? Seu açúcar em pó está muito caro Óleo está muito caro Oxe, não tem dinheiro Vai embora, minha filha Oxe, está dura Está dura, dorme As ideias Você vai num supermercado Sofisticado desse Sofisticado Olha só que bonito As paredes tudo Amarela E não tem dinheiro pra comprar Quem mais? Vai vir aqui Pode entrar, minha senhora Fica à vontade Você é uma cliente especial Está muito caro Eita, meu irmão É melhor abaixar esses preços Melhor abaixar esses preços aqui Senão eu vou falir Está explicado, né? Por que no mercado não tem Uma farinha por 500 reais Preço de mercado Ah, tem um preço de mercado aqui Eu vou botar 3,50, né? 3,50 Preço de mercado 4,50 Que eu não sou idiota também, né? 4,50 Açúcar 5 Pode comprar, meu amigão Boa É isso aí, cara Meu primeiro cliente Você é calvo? Você não é calvo não, hein, meu irmão? Eu já fiquei bravo aqui 5, 5, 5, 5 Dá aí essa bosta Troco? Troco? Preciso dar troco? Eita, pega Você deu 50 reais, cara Pro açúcar de 5 De 5? Você é idiota? Pô, eu sou ruim de matemática, né? Eu acho que eu dei a mais pro cara, hein, mano? Deu 7 Se você for passar no cartão É bem melhor o cartão, mano Que aí eu não preciso dar truco, né? É... 7, né? Vou passar 8 Vai que ele... Vai que, né? Ah, vai tomando Não dá certo Que isso? Vaza E aí, ô filho Eu não tô vendo nem nenhum calvo aqui, viu? Mas tudo bem Ó, deu 5, cão Você pagou quanto? 5 Puta Puta Que palavra Troco 45 Tá bom Vaza Vaza da minha frente E você? Tudo bem, moça? Você é bonita Ó, eu tenho... Eu tô solteiro, assim, se você quiser, né? Se você quiser... Deu 3,50 Nossa, filha Você tá pobre, mano É... Ó... Ei, caramba É 3,50 Eu tava passando 350 Errou de cálculo, né? Você é calvo Amigão Pra você vai ter um preço especial, cara Um preço especial Deu 3,50 Eu vou passar 2,50 Pra você Você é um cliente especial Não dá certo? Eu não posso dar desconto pro meu amigo? É, você viu que eu tentei, né, cara? Desculpa Mas os calvos são especiais aqui E você, minha senhora? Você veio aqui pra comprar um macarrão? Ai, mano Nossa, o supermercado é tão estre... Ixi Você veio comprar um macarrão De 3,50 E você deu uma nota de 100 Ou sua chunga monga? Puta que pariu, cara 96 o troco? Meu Deus Pronto Vaza da minha frente E você não volta aqui, não Você não volta aqui, não Cartão, né? Assim que é bom, cara Um cliente com cartão É a melhor coisa que existe Caraca, mano Meu supermercado tá fazendo sucesso aqui, hein? Eita Me dá dinheiro Aí, ó o outro E você é doente? Não, mano Se eu tivesse no supermercado Eu ia reagir assim, cara Você é doente, meu amigo? Você tem problema? Você dá uma nota de 50 Pra um óleo De 4,50? Esse jogo aqui tá me estressando, cara Pãozinho Vai comer pão Meu amigo Você tem um irmão gêmeo? Porque se não tiver Isso é esquisito Mas tudo bem Nossa, o cara tá elegante A gravatinha Você é chique, meu Pode vir aqui todo dia Que você terá um tratamento especial Cartão ainda? Ai, esse aqui é o melhor Eu achei que aquele cara ia embora, hein? É bom você pagar, viu? Seu otário Eu já cansei de trabalhar, cara Eu não tô rico ainda Tudo bom, meu senhor? Bora 19? Caraca, você foi o cliente que mais comprou aqui, cara Ele deu uma nota de 20 Eu te amo Você quer me dar um beijo? Tudo bom? Um pão também? Sai da minha frente E não volta mais aqui Tudo bom? Você tá elegante também Caraca, os clientes dessa cidade São todos elegantes, né, mano? Tudo bom, minha senhora? Você tá com uma cara meio triste Você tá bem? Você tá anêmica? Quando você sair desse mercado Você passa numa farmácia Tá bom? Compre uma vitamina Que você não tá bem da cabeça, não Oxe, cadê a luz? Ligue a luz Como que eu ligo a luz? Tá fechado? Já fechou, cara Falta também a luz, ó Bota os produtos aí de novo Acabou, né? Acabou o dia Acabou o dia Rendimentos Nossa, só 62 de lucro, cara Nossa Mas teu mercado é uma desgraça na vida Você receberá contas diárias a partir de hoje Certifique-se de pagar as contas Que pagar conto? Comprar mais coisa aqui, né, véi? O melhor supermercado da região Não queria falar nada não Tudo bem, meu amigo? Você Não sei se você é calvo Deixa eu ver aqui de longe Não é Infelizmente você não é bem-vindo no meu supermercado, tá, cara? Daqui um tempo No futuro, quem sabe? Galera, falando sério Vocês acham que eu me daria bem Tendo um supermercado? Eu falei, né Que eu tava pensando em abrir um mercadinho aqui em São Paulo Se eu tratasse os clientes dessa forma Que nem eu tô tratando aqui Vocês iam comprar comigo? Antes de continuar o vídeo Uma pausa pra falar do nosso patrocinador Esse vídeo é patrocinado, meu amigo É isso mesmo Pela Blaze Blaze é um site de jogos, galera Que você pode Escuta bem Perder ou ganhar, tá bom? Não é só ganhar Uma grana Né, Neymar? Vou imitar a pose do Neymar aqui Pera aí Nada a ver Porém, você tem que ser maior de 18 anos, galera E tem que jogar com consciência Não coloque um dinheiro que vai fazer falta pra você Hoje a gente vai jogar o modo Crash, galera Vocês já sabem como funciona Basicamente, você coloca o valor aqui E tem um gráfico que fica subindo Você tem que retirar o seu dinheiro Antes do gráfico quebrar Vou começar com 500 reais Vambora Começar o jogo E... Vambora Vambora Vou retirar rápido Pra vocês verem como que funciona Ganhei 650 Colocando 500 Vou colocar aqui agora 1.300 reais E... Vamos ver, mano Como a anterior eu retirei rápido Essa eu vou demorar um pouco mais Já daria pra me retirar Deu 2x Vou aguardar mais Vou aguardar mais Vambora Vambora, Blaze Eu vou retirar Tirei Crashou logo em seguida, moleque Boa, caraca A gente foi bem demais, cara Eu já vou acabar por aqui mesmo, cara Porque a gente tem que saber Quando parar também A gente teve um lucro muito legal Esse é o modo Crash, galera Depósitos e saques Podem ser feitos Por Pix Colocando meu código CAIQUE Na hora do seu cadastro Você ganha um bônus de boas-vindas De até Mil reais Mais 40 rodadas grátis Dá pra jogar por computador e celular E a Blaze tem suporte 24 horas E é isso Blaze Cereal Não, agora eu fico rico Agora eu fico rico Esse cereal aqui é caro pra desgraça Não é não? Vamos definir o preço aqui do cereal Né? Infelizmente eu não posso colocar 500 reais Mas tudo bem Seizão Seizão tá bom, né? Tá aberto, galera Pode entrar O supermercado Calvinho Tem produtos de qualidade Só coisas frescas O cereal é fresco A farinha é fresca O açúcar é fresco Por quê? Pode vir, cara Pode vir, velho Por que vocês estão parados, velho? Pode vir, desgraça Não, tá aberto Boa Oxi As ideias Boa, tudo bom? Meu primeiro cliente do dia Seja bem-vindo Ao supermercado Calvinho Tô entendendo nada, mano Cara, esses caras Eu tô tomando Não, tem alguma coisa de errado, mano Não é possível Gente, pode vir aqui, mano Não tem nada cheio Ó, feche Fechei Vou abrir Abri Pode vir, velho 14 e 50 Hein? Boa Agora vai embora Ah, vai Você são doentes, ô Desgraça Vai ficar aí parado Opa Seja bem-vindo Você comprou o quê? Uma farinha? E um óleo? Com dinheiro? Como que é o troco aí? A situação Você nunca mais volte aqui Você nunca mais pise nesse estabelecimento Você também vai ficar parado aí? Cara, esse jogo tá me deixando nos nervos, cara Como é que vocês vêm no meu mercado E ficam aí parados com espantalhos? Até o cara que chegou agora Vai passar o negócio Tudo bom, minha senhora? Não liga não Que tem uns esquisitos aqui no mercado Que assim Não faz sentido nenhum Ele ficar parado ali Mas tudo bem, né? Ó, você comprou o cereal? Aí sim Esse cereal custa dinheiros Vambora 13 Volte sempre Tá bom? Imagina na vida real Você abrir um mercado Chega uns 3 caras esquisitos E fica no mercado parado Sem falar nada Nossa, mano Tudo bom, minha senhora? Você Troco de um real Toma Você acha que eu tô duro? Você acha que eu não tenho um real? Passa da minha frente Opa Bom dia Dinheiro também? Ah, você não precisa de troco Você veio com dinheiro contadinho Ó Você é uma beleza como cliente, viu? Volte sempre Tudo bom, minha senhora? Açúcar Vai que macarrão Vai fazer um bolo Meus senhores Já anoiteceu Tá tudo escuro Vocês estão o dia inteiro No meu mercado Vocês aparentemente faltaram no trabalho Pra ficar o dia inteiro no mercado parado Vem aqui que tá aberto Ah, vai tomar no... Vou fechar Finalizei o dia Tchau Chega Nossa, meu lucro foi de 28, mano Eu tô muito pobre Começar o próximo dia Opa Ainda bem que eles sumiram Puta Que boi Compraram uma nova licença de produto Boa Leite Leite Vou comprar leite Ovo Água Queijo Café escuro Chá preto Vamos comprar uma geladeira Vamos Caraca, tô ficando pobre Mas tudo bem, né? Investimento no meu negócio aqui, né? Chegou a geladeira Eita Pega O cara O mercado é bom demais Bota ovo aqui Aí sim, mano Quem vai comprar meus ovos? Eu não sirvo pra ter mercado Café Isso aqui é café? Café Quanto que vai ser o leite? 2,80 vai ser o leite Água vai ser 7 reais Porque hoje tá calor, né? Hoje tá calor Depende do dia O ovo O meus ovos custa 4 Ninguém roubou minha bike até hoje, ó Se fosse na vida real Seja bem-vinda Ao supermercado Calvinho Você é bem-vinda Um açúcar só? Tá dura? É as ideias, minha filha Você é pobre? Serial? 50 reais Você deu Por causa de um cereal Vaza Vaza da minha frente Tudo bom? Ó, comprando meus ovos Safa tarada Vai comprar meus ovos? Vai comprar meus ovos? Desculpa, senhor É que eu tenho um probleminha Pão, pão, queijo e queijo A sua compra fez sentido Você vai colocar o queijo no pão Né? Tá pega Queijo caro é da desgraça e pão Você tá maluco, mano? Nem eu ia comprar nesse mercado aqui, meu amigo Café Tô com de 3 e 1 centavo Meu amigo, você não aceita 3? Isso é um roubo Você! Um roubo de desgraça! Eu fiquei te faltando 1 centavo, seu roubo Eita, pega 3 cafés Você vai morrer, minha filha Você vai Você é doida? Comprar 3 cafés assim? Você vai ficar maluca, biruta Mas tudo bem, né? Já que nós queremos ganhar dinheiro Nossa, filho Você deu uma cara de esquisito Com todo respeito, né, mano? Eu sei que você é meu cliente Mas tudo bem, né? É... Deu 7 Você deu um troco pra 8 Ah, agora sim Mostre sempre, meu camarada Tá certo que eu te xinguei Né? Mas... Açúcar, açúcar e pão? Você vai colocar açúcar no pão? Eu, hein, esquisitona Vaza da minha frente Não encontrei pão de forma Então compra e bota aqui Oxi A água está muito cara Meu filho Olha o dia de calor que tá lá fora Você é idiota Bebe o leite, então Que você tá comprando Agora vaza da minha frente Amigão, eu não consigo... Ok Algum problema? Você Qual que é o teu problema? Ai, mano Que jogo bizarro, véi Por que que eu tô julgando isso aqui? Eu só tô me estressando Que é uns clientes chatos pra desgraça Na moral Não encontrei Macarrão Meu pau na sua mão Ah não, véi Esse cara bugado aqui Tá sacanagem Viu, véi Ô, meu amigão Todo respeito Vai embora Finalizar o dia, né O lucro Negócio tá feio aqui no mercadinho calvinho Viu, mano Comprei mais produto aqui Bota aí Pô, ninguém comprou minha água Não teve um cidadão que comprou minha água de sete, mano Ah, o povo não entende isso Que tá calor, né, cara Porra Só de raiva eu vou botar um real Só de raiva Ó Expandei meu mercado Sobe Toma Bom dia Sejam bem-vindos ao supermercado calvinho Onde a calvície não tem preconceitos Não temos preconceitos Se você tem um marido calmo Não sei se a senhora tá calva sem querer aí, né, mano Mas tudo bem Olha essa pega Você vai fazer uma compra das grandes, hein Só isso Só tá aparecendo mulher Será que eu atraio as mulheres? Será que eu sou tão bonito assim? Tudo bom? Você sai da sua casa Pra comprar o queijo Um Vaza Vaza Tudo bom? Oxo Olha Não vai levar água, não A água tá um real, cara A promoção ali Que bosta, hein Vou fazer promoção nunca mais Pra você vai ser mais caro Ah, você aproveitou a promoção Você é um cara inteligente Esquisito Não encontrei óleo Não vai dar o rabo Nossa Meu amigo, você tá acabado Hum Você tá acabado E ainda veio aqui pra comprar uma farinha Você vai cheirar essa farinha? É Pelo jeito você é essa cara de esquisito Troco de 50 centavos? Toma um troco de 1 real Você tá precisando Vaza da minha frente Boa noite Tudo bom, minha senhora? Você é bonitinha Quer um pãozinho? Caraca Meu mercado faz sucesso Viu? Troco de 50 centavos, cara Porra Você não apoia um comerciante local? Você quer Você tá me cobrando 50 centavos? Puta Que praia Eu vou te dar 25 É um roubo É um roubo Vai daqui Sai daqui, seu pobre Tudo bom, minha senhora? Não liga não Que esses caras aqui Vem me encher Esse cara vem me encher o saco Aí eu fico puto 8 Volte sempre Tudo bom, cara? Você, eu te vejo todo dia, cara Comprei outro mercado Eu não aguento mais sua cara 9 Vaza Vai Não encontrei queijo Ah, o queijo tá na minha f... Caraca, vai levar todo o estoque do mercado? Tá passando fome, cara? É a compra do mês? Que isso? Ô, louco Você é brabíssimo 33 Eu amo esse cara Esse cara é o mais brabo que tem 33 Volte sempre Meu querido E você? Açúcar pra caramba, hein? Vai morrer de diabetes E nessa loucura De dizer que não Te quero Tu veio aqui pra comprar um cereal Enfia no toba esse cereal, mano Nossa, véia Sua véia esquisita Você tem uma cara de esquisito Você tá acabada, hein? Nossa, você tem quantos anos? 95? Com essa cara de acabada? Eu não quero nem seu dinheiro Vamos ver meu lucro do dia Esses bando de cliente podre também, cara Fica Vem aqui pra me encher o saco Uns cliente feio ainda, né? Pra ser uns cliente bonito, Cirilo Esse jogo também Não dá nem pra roubar na maquininha de cartão Não dá pra dar paulada em cliente Como que joga assim? Ah, não quero mais jogar isso não Não dá nem pra roubar na maquininha de cartão